A história tem início em uma bela tarde de janeiro. Aproximadamente uma légua na antiga vila do Tamanduá, nas províncias de Minas Gerais, e a pouca distância de uma estrada que leva para a vila vizinha Formiga. Duas crianças brincavam, ao lado de uma árvore, um garoto de família proveniente, de uma situação financeira mais favorável, dono de diversas terras ao redor. A outra era uma garota que morava a favor nas terras do Capitão Francisco Cantulhos, com sua tia. Eugênio, olha aqueles de verros, não são bonitinhos? Realmente. Pena que minha mãe tira todo o leite das vacas, não sobra nada para eles, por isso estão tomados. Se quiser eu te dou um dos meus. Sério? Aham, já que eu não vou mais precisar deles mesmo. Como assim? Não te contaram? Não. Eu vou para esses estudos, em Congonha, eu vou ser padre. Vá, mas que legal. É, meu pai está contando com isso. Mas eu tenho um pedido. Na minha primeira missa, você vai estar lá. Com certeza. Eu também tenho um pedido. Qual? Quando for fácil, quero ser a primeira e me convocar contigo. Promessa. E assim foi decidido. Essa promessa perduraria ainda por muito tempo. Muitos anos se passaram para juntar aquelas duas crianças. Criaram um passo, um pelo outro. Uma feição que não conseguia explicar em suas pequenas mentes escuras. Sentimento esse que se mostraria cruel ao destino dessas duas pobres almas. Como planejado, no mês seguinte, Eugênio preparou suas marcas e foi em direção à estação de três. Adeus, Margarida. Adeus, Eugênio. Voltei de saudade. Eu também, mas eu prometo que voltarei para. Mas... Ninguém ia me brincar. Você arranja alguém para me brincar. Espera. Promete-me um pouco de saudade? Prometo. E aí está o nosso herói. Sendo arrancado de sua fazenda, onde passaram todos os seus momentos de incidência em Pâncer. Vai ser jogado na monótoma e áuspera prisão do seminário, que no arraial de congonhas do campo, representava sua vida. Colocado no meio de um monte de barmandes desconhecidos. No seminário, Eugênio é um ótimo exemplo de boa conduta e aplicação. Cordato, dócil e obediente. De peça, gagrejou benavolência e estima dos pares, e a simpatia de seus companheiros. Infelizmente, não se mostrou muito bom nos estudos. Não como esperava de um garoto como ele, que possuía uma enorme capacidade de memorizar coisas e inteligência no estudo. O último era simples. Ele não conseguia parar de pensar em sua doce margarida. Isso, e sua enorme saudade de casa, assombrava a alma do rapaz. Não criou amizades muito fortes, e sempre passava os finais de tarde, olhando o pôr do sol. Quieto e silencioso. Além disso, ele escrevia alguns versos, na qual usava a margarida como inspiração. Até que um dia... Até que um dia... Longe de seus olhos, ó margarida, passou a noite, passou o dia, incruel a minha cuia. Deus... O que é isso? 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 Desculpe, seu padre Desculpe E eu achava que era um exemplo para os outros Mas não passa de um lobo na pele de um cordeiro Dessa questão de eternidade Já tem a semente do mal no seu coração Mas, seu padre Eu não gostei de cristela Te compõe, seu homem Por favor, sente-se Se este é o caso, se deve limpá-la de sua mente E nunca mais se lembrar dela Mas como? Só Deus tem esse poder Ore todos os dias Estude e se defite até que seu corpo fique exalço Deve jejuar também por sete dias No início será muito difícil Mas depois, você verá como é grande e nova Porque é possível Não pareça o padre Eugênio fez assim Passou horas estudando como um novo Rezoava sem dó De si mesmo Praticava todos os esportes possíveis E rezava o tempo todo Passava os primeiros dias sem conseguir dormir Depois do tempo Eis que eu havia restado De um rapaz tão cheio de vida com o Eugênio Um garoto sem vida Com os olhos sem brilho E nem um pouco de energia para brincar com os outros E nem para estudar Estava exalço Passou-se então E voltava a sentir novamente o cheiro do campo Depois de tudo que passara Ele se sentia capaz de sentir a qualquer tipo de sedução possível Logo que chegara Abraçou seus pais e sua tia Umbelina E descobriu com espanto como estava a Margarida Estava mais crescida E bem diferente da garotinha que deixara quando era pequena Ela estava... linda No começo Ele não havia encontrado nenhum momento oportuno para falar com ela Sem interrupções Sempre se dirigia a ela por cortesia Até que uma tarde... Margarida! Eugênio! Fiquei saudade! Eu também Nesse momento Nada mais importava Eugênio deixou de lado Todos os seus sacrifícios cometidos Com o intuito de se ser Margarida No momento que colocou seus olhos Nessa nova Margarida Dessa vez eu quero estar aqui pra sempre, né? Na verdade não Meu pai ainda quer que eu seja padre Mesmo que na verdade não queira Por quê? Margarida, seu corpo padre Eu não vou poder te querer bem Na verdade eu também não queria isso Se você virar padre Eu nunca vou viver com você junto de mim Você vai ter que esperar até eu ser adulto Até lá eu vou poder tomar minhas próprias decisões Mas até lá vai demorar muito Não sei se vou aguentar Nossa força por nós dois Acabou Eu vou ser padre Tá decidido? O quê? Eu não vou ser padre Então faz Eu vou falar com eles Eles vão ter que entender Vai pedir que você seja seminário Bom, então mostra bem Pai, eu não queria falar com a senhora O que é, meu filho? É que eu não queria ser essa Não queria ser o quê? Não queria ser... Fale logo Eu não queria ser padre Do jeito que está Daí um ótimo padre Por que isso agora? É que... Já sei É por causa da Margarida, não é? Se for padre Não poderá se casar com ela Mas... Pai E outra Deve ter sido aquela Dona Melinda lá Ela deve ter colocado Na sua cabeça Não, ela não tiver nada a ver com isso Libera o culpado Que não vou deixar que ela Atrapalhe o seu caminho Amanhã mesmo Estará voltando para Congonhas E sem mais E sem mais Eugênio, que cara é essa? É o meu pai Ele disse que vai me mandar de volta para o seminário Antes do fim da série Diz que sou a volta de lá, padre Mas... Que hora? Não chore, Magrida Eugênio, vamos não chorar Eu juro que eu vou voltar Então, quando eu for adulto Não haverá força Até acabar se separar Depois de eu participação nos seminários Depois dessa separação Os garotos que a gente tinha Em maior mentalidade Se tornaram na paz Cada vez mais cabebaixo E sem vida Seu estado de tristeza Foi entureando cada vez mais E chamou a atenção dos padres Eles falaram no experimento do garoto O que não conseguia De ser somado E propor um plano Para fazer um exercício Aquela garota Ela deveria se casar Não seria perfeito Se não for um detalhe Ela não ficava nem poderente Escolhida pelos pais de mim Também não era suficientes Em permanecer sobre ela Que eles decidiram expulsar As duas mulheres de suas pernas Foi assim que a pequena garota Foi lançada ao mundo Margarida viveu junto com sua mãe Por pouco tempo Tinha um menino Mãe de Margarida Não era mais para o jovem Ela não era capaz De realizar nenhum trabalho pesado Então era sua filha Que trabalhava todos os dias Para se tentar Nesse meio tempo Diversos pretendentes Vieram dentro de sua mãe Ela negava sentimento A todos Sua esperança de encontrar Eugênio Era tão grande Que ela conseguia Forças para continuar Mas isso ficou mais difícil Quando sua mãe faleceu Abalada sozinha no mim Margarida Só se mantinha de pé Pela promessa Que não fizeram aquela noite Eugênio Padre O que foi? Tenho boas novas E quais são? Padre Depois de todos os seus esforços Parece que ser aquela pecadora Deu ser piedade E deu um pouco de misericórdia O que aconteceu? Ela morreu? Não Sim Ela se cansou Carinha Sua treidora O que foi, meu filho? Com a senhora Estabeleira da Norte Com o seu comentário Mostra-lhe onde ela está Por aqui Pô, na casa Você está falando com a senhora A senhora é a Margarida? Eu eugênio Estou muito feliz no dia Não sente nada, Margarida Você sabe muito bem Que eu estou aqui Só para a descrição E ainda mais Não me parece tão ruim Que ato de abordo Você está trabalhando Nada Só gostei de me vê-lo E tem mais Se estava tão aflita Tem por que não pedir o auxílio Do seu marido? Marido? Marido, gente Não se passa de boa Juro, nunca me casei Armário para cima de nós Haviam disse que você estava casada Mas agora não importa mais Adeus Mas, espere Aí eu tenho que me confessar Lembra da promessa que fizemos Poderam as crianças Só quero um abraço Antes de morrer Estou lindo No dia seguinte Eugênio Vardar sonhido Chegou antes da igreja Para os preparativos Quando foi chamado Para prestar homenagem Ao monstro que não possuía Família E o funeral Ele foi Quando chegou E viu quem se tratava E o caixão Quase gritou A pessoa que se tratava De Margarida Ela havia morrido mesmo Um turbilhão de pensamentos Brotou em sua cabeça E seus pensamentos foram tornados De ir por ira Uma raiva de si mesmo Que tudo que ocorrera Brotou em seu coração Que virou A parte Margarida Mãe Por pouco tempo Tinha um menina Mãe de margarina É o padre? Não! Não!